Muita gente me marcando nesse vídeo, perguntando se essas cobras foram pintadas, porque afinal de contas você tem uma víbora verde, uma víbora amarela e uma víbora azul. Isso aí foi pintado, foi tinto, o que aconteceu? Olha, na verdade, essa aí é a famosa víbora azul, pois é, uma cobra azul mesmo. Ah Henrique, mas tem três variedades ali? É, ela é conhecida como víbora azul porque a coloração azulada é a mais cara, mas as outras duas também são variantes da mesma espécie de serpente. A trimeresurus insulares. Então sim, é real, e elas são víboras, e essas serpentes aí são de coleção. Bom, se eu falei de coleção, não poderia ser de ninguém menos do que Lika. Pois é, a Lika tem uma coleção espetacular, eu acho que é a maior coleção da internet. Se eu não me engano, a Lika é russa, e pô, pelo visto tem grana pra caraca, né velho? Porque afinal de contas manter essa coleção toda, ter essa coleção toda, não é pra qualquer um não. E eu tô falando de serpentes muito brabos, ela tem até a taipã no interior, na coleção dela, tá? Pra quem não sabe, a Lika, ela faz um estilo assim meio de Femme Fatale, ou pelo menos a Femme Peçonha, Poison. Não, não, na verdade não é Poison, né? Seria Venom. Porque, veja, ela tá com uma trimeresurus insulares na mão, cara. Mas se você tá achando pouco, você veja agora então a Lika aí, tirando onda com uma aranha. Olha só, cara. E se contar que a menina é bonita pra caraca também, né? Mas ela tem uma coleção espetacular. Olha aqui, um pouquinho da coleção dela. Se liga, que menina corajosa, velho, pegando uma víbora do gabão. Meu irmão, ela tem, assim, eu já vi muita coleção de répteis na internet. Mas eu não tenho a menor dúvida de que a Lika tem a coleção maior, mais bonita, mais completa de animais. Bom, vamos voltar aqui um pouquinho para a trimeresurus. Que, cara, é linda pra caraca, né não? Diga-se de passagem. Ela azulada, velho. Olha essa imagem da trimeresurus. Cara, eu acho espetacular. Ó, vou até dar uma pausa aqui pra gente dar uma olhada rapidinho. Nota aqui, ó, tá vendo esse buraco aqui? Isso aqui é a Foceta L'Oreal. E se ela tem uma Foceta L'Oreal, significa que ela é uma Crotaline. Ou seja, parente das nossas aqui. As nossas são Crotalines. As Jararacas, as Cascavés, a Surgocu, todas são Crotalines e tem Foceta. Isso aqui é a Foceta. A Narina tá aqui pra frente, ó. Deixa eu achar um pedaço aqui, ó. Dá pra ver só no cantinho aqui a Narina. Mas isso aqui é a Foceta. E nota que esse buraco aqui, ele tá ligado aos olhos, ó. E isso indica que essa cobra tem uma visão, tipo a do predador, sabe? Visão de calor. Pois é. Essa Foceta L'Oreal. Aqui dá pra ver a Narina, ó. Aqui é a Narina. Aqui é por onde ela respira. Isso aqui não é a Narina. Aqui no Brasil, por exemplo, o pessoal chama de Cascavel quatro ventos. Ah, isso é uma coisa importante. Toda cobra que tem Foceta L'Oreal, toda cobra... Com F, hein? Com F. Foceta. Entendedores entenderão. Toda cobra que tem Foceta é obrigatoriamente peçonhenta. Mas nem toda cobra peçonhenta tem Foceta. Cobra coral não tem Foceta. E é peçonhenta. Entende? Então, assim, a regra é, todas que tem Foceta são peçonhentas, mas nem todas que não tem Foceta não são peçonhentas. Cobra coral não tem Foceta e é peçonhenta. Espero que não tenha um confundido aí. Mas, caraca, velho. E olha a imagem das escamas. Olha isso aqui, cara. Parece um dragão, meu irmão. Olha que coisa linda. Essas escamas supraoculares, infraoculares, supralabiais, ó. Olha. Caraca, velho. Isso aqui é uma obra de arte, velho. Isso é uma obra de arte. Como é bonita pra caraca. É isso. Meu irmão, olha lá, velho. Muito bonita. Muito bonita. Muito bonita. Olha esse olho, desse animal, olho fendido. Lembrando que os olhos fendidos são olhos típicos de predador e típicos de predador noturno, tá? Então, quando o olho dela é uma bolinha, você vê que é um predador diurno. Quando o olho é fendido assim, é típico de predador noturno. E essa variante de coloração, essa cobra é lá da Indonésia, tá? Ela tem uma pessoa antípica, parecida assim, com a pessoa da jararaca, sabe? Mas mais voltadas pra questão de coagulação sanguínea. E sim, é letal. Pelo menos 10% de não tratado pode ir a óbito, tá? É letal, com certeza. Mas, para o pessoal que é robista, eles ficam fazendo cruzamentos pra tirar a variante mais azulada. Geralmente, você não vai ver na natureza ela tão azulada, tão esverdeada, tão amarelada. Elas ficam com um tom mais esverdeado. Mas, como o pessoal vai fazendo cruzamentos e cruzamentos, eles vão tirando ela mais azul. Aí, é bonito pra caraca, né não? A víbora azul. E aí, é bonito pra caraca.